O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Lá vem o Marcos. Olá, já estamos chegando, 18 horas mais 30 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Vocês passam a acompanhar a partir de agora o programa Hora da Notícia, a segunda edição, para você de Cianorte e toda a nossa região. E para você que passa a acompanhar também pelo nosso canal no Facebook. Sim. Você já pode entrar lá, você já pode curtir, você pode compartilhar, pode deixar também a sua mensagem. E tem também o nosso canal no YouTube, TV Cinturão Verde. Você entra lá, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. E para você mandar a sua mensagem, tem o nosso WhatsApp, que é o 3402 1040, para você mandar a sua foto, para você mandar aquele recado especial, para dizer para mim, da onde você está acompanhando o programa. Agora, 18 horas 32 minutos, já quero aqui abraçar o nosso amigo Bruno Trentino. Ele que está lá, comandando a máquina pesada. Já quero abraçar você também de Cianorte, abraço você da região, abraço os nossos amigos que estão acompanhando em outras cidades, em outros estados e até fora do Brasil. É a TV Cinturão Verde, abraçando você, esteja aonde você estiver. 18 e 32, vem comigo, porque a partir de agora, nós vamos acompanhar juntos os principais destaques do programa de hoje. E vocês vão ver. Pai e filhos são presos, acusados de tráfico de drogas, no município de Japurá. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima e quando chegou no local, se deparou com um dos viciados em drogas, deixando a residência. E vocês vão ver também, homem é baleado em frente de residência por dupla em motocicleta. Vocês vão ver também, polícia rodoviária federal, aprende quase 4 toneladas de maconha no final de semana no nosso estado. Operação Horus flagra transporte de toneladas de carvão vegetal de forma irregular. O trabalho foi feito pela Polícia Ambiental Força Verde. E vocês vão ver também, Secretaria Estadual de Saúde confirma mais de 1.700 casos e uma morte em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. E acompanhe agora outros destaques do programa.